Já vai deixando o like, é a resenha de lançamento que vocês pediram no canal Ai que nostalgia, minha infância Só love, só love, só love, só love Já deixa o like, vai deixando o likeão Olá pessoas brilhosas, uh! Uh! Angie Valemolente, sejam bem-vindos de volta Welcome back to meu, o seu, o quê? O nosso Tia Tia E hoje, resenha de um lançamento É porque já lançou tem um tempinho, não é o lançamento de ontem? A galera tá falando muito que é imune hair fluido anti-quebra E você foi uma das várias pessoas que mandaram mensagem Perguntando sobre o fluido anti-quebra imune hair Será que funciona? O que que tem dessa forma? Como que usa no meu cabelo, Carol? Hoje a gente vai falar tudo sobre ele Então já vai deixando aquele likeão da brilhosidade que a gente ama Se você tá chegando por aqui agora Se inscreva no canal Meu nome é Carol Kiyoko Eu sou pós-graduada em tricologia com as médicas E eu tô o quê? Desde 2010 fazendo resenhas pra te auxiliar E entender como funciona o seu cabelo E como funcionam os produtos E hoje com o lançamento fluido anti-quebra imune hair Então se inscreva Quando você comenta, deixa o like, participa O YouTube entende que você ama o canal da Carol Uh! Obrigada de nada E te manda as notificações assim que tiver vídeo novo por aqui Então é o seguinte Muitas pessoas mandaram mensagem lá no meu direct Inclusive eu quero agradecer vocês Por conta das mensagens de vocês Que muitos produtos chegam pra teste aqui no canal E já agradecendo também o pessoal da imune hair Que me enviou esse lançamento Me convidou a testar Então já é o segundo produto da imune hair Que eu testo Lembra que no ano passado Eu testei o spray Que protege aí o cabelo Traz nutrição Hidratação é maravilhoso Que inclusive No final do ano passado Eu coloquei ele um dos melhores produtos Mais tecnológicos lançados em 2020 Então pra você assistir a resenha Clica aqui em cima na bolotinha E aí o pessoal da imune hair Expandiu os produtos E criou o fluido anti-quebra Esse produto gente É um produto um tanto curioso Ele vem assim No embalagem de vidro Contém aí 30ml Aqui ele fala que todos os ingredientes São naturais Veganos E que é um spray com blends nutritivos Que vai promover condicionamento Nutrição Hidratação Instantâneo Melhorando a saúde do seu cabelo O produto é liberado no e low pool Ou seja Não contém nenhum tipo de silicone Insolúvel Nem solúvel Em sua fórmula Aqui ele fala que você deixa agir De 2 a 3 minutos Que vai ajudar aí A fortalecer Promover uma melhor textura Um cabelo mais gostoso Sedoso E com o efeito anti-quebra Quanto mais você utiliza Mais o seu cabelo fica Mais o seu cabelo fica mais forte Né Carol E aqui no site da marca Ele fala a proposta do produto Anti-quebra Um blend de óleos eficazes Óleos maravilhosos Para um cabelo mais forte Mais bonito Inclusive eu vou deixar o link aqui Para quem quiser adquirir Tem cupom de desconto E também lá no site Você vai ler Como que o produto vai performar No seu cabelo Então ó Cabelos finos Grossos Lidos Cacheados Ele fala tudo aqui Então eu vou ler ó Meu cabelo grosso Ele fala aqui que ele vai melhorar o frizz Que ele vai ajudar na penteabilidade E não vai pesar o cabelo O cabelo também é quimicamente tratado Um cabelo que tem mechas descoloridas E coloridas Ele fala aqui que ele vai prevenir a quebra Evitar o ressecamento dos fios Diminuir as chances de pontas duplas Promover saúde para o cabelo E vida aos fios danificados Ele funciona para todos os tipos de cabelo Carol eu sou ondulada Cacheada e crespa Eu não tenho química Mas meu cabelo Tá fragilizado Tá com ponta dupla Tá com ponta muito ressecada Eu posso utilizar o fluido Anti-quebra e imune ré? Sim Carol meu cabelo tem ENE Posso utilizar? Sim Carol estou grávida Acabei de ter neném Eu posso utilizar? Sim Não é um produto que contém Nenhum tipo de química alisante Ou química incompatível Na sua fórmula O que tem na sua fórmula São vários óleos A própria marca fala Que você vai para o chuveiro Você lava o seu cabelo Com o shampoo da sua querência O shampoo que você utiliza Normalmente no seu dia a dia Passou o shampoo Tirou o shampoo E aí é que vem o truque Você vai pegar o fluido anti-quebra Vai borrifar aí na sua mão E vai espalhar né Esquentando o produto E ele vai formar um cremezinho Quando o pessoal da imune ré Mandou ele para mim Eu falei Acho que não vai dar não Porque são só 30ml O meu cabelo é grosso O meu cabelo é pesado O meu cabelo vai Isso aqui não ameixa só gente Cadê o 10 litros disso aqui 30ml não dá É pouco gente Mas aplicando no chuveiro Eu realmente percebi Como que ele rende bastante Quando você espalha nas mãos Ele vai criando ali Tipo um fluido Ele é líquido E ele vira tipo um fluidozinho Uma máscara bem levinha E aí você vai aplicando nos fios E aí sim gente Na hora que você aplica Aí você sente o impacto do tratamento Eu creio que por conta né Dessa forma que ele é ativado ali Com o calor das mãos E ele vira um cremezinho Ele penetra com muito mais facilidade No seu cabelo Até por estar um pouquinho mais quente Ali na sua mão E é incrível gente Você aplica E você percebe Nutrição, reconstrução nos fios É na hora tá É na hora mesmo E eu achei que eu ia ter que borrifar Umas 50 borrifadas Que o vidrinho não ia funcionar Pro meu cabelo Mas deu super certo Eu acho que eu apliquei Algumas borrifadas aí Na mão né Acho que foram 3 vezes Apliquei Passei numa mesa Depois passei no meio E realmente senti Esse encorpamento Principalmente nas partes Mais danificadas Na parte descolorida Das pontas Foi na hora Eu falei gente Que loucura O que que tem nessa forma E aí você deixa um tempinho De pausa Rapidinho de 2 a 3 minutos Enxágua E depois se você sentir Que o cabelo ficou muito pesado Embora eu acho Que ele não vai pesar Realmente no cabelo Mas se mesmo assim Sentiu um efeito Bem reconstrutor Bem potente Se você quiser Você pode condicionar depois Tá Esse passo é opcional Carol O que que tem nessa forma Fiquem passados Porque a fórmula Só contém óleos Eu amo óleos Vocês sabem que Eu amo nutrição E os óleos disponíveis Nessa fórmula Eles são óleos Que eles promovem Muito resultado Óbvio nutritivo Hidratante Mas também reconstrutor A começar pelo óleo de argã Que ele é um dos mais poderosos óleos Que a gente tem aí De tratamento capilar Eu sou apaixonada por ele Porque ele é rico Em ácidos graxos Vitamina E Né Ômega E no cabelo Fica maravilhoso Tá gente Então dependendo da concentração Ele pode promover Esse resultado Um pouco mais Reconstrutor nos fios A gente tem também Nessa fórmula O óleo de coco Humectante Humectante Hidratante Promove muito brilho Para um cabelo danificado Ele é sensacional A gente tem também A macadamia Óleo de macadamia Gente eu amo Óleo de macadamia Muita hidratação Também rico em ácidos graxos Mas o óleo de macadamia Não pesa o cabelo Ele é super leve E o óleo de café Que traz muito brilho Hidratação pro cabelo Tem efeito antioxidante Né Por conta das vitaminas Principalmente da vitamina E Que a gente encontra Em sua fórmula Tá Inclusive já falando Do óleo de coco O meu agora Porque eu tava com ele na mão E deu uma esquentadinha nele Ele ficou bem Assim transparentinho Né Translúcido Mas se você adquirir o seu E tiver uns pedacinhos Aqui brancos Ai Carol estragou Não Pode ficar tranquila Tá É o óleo de coco Que dependendo da região Se tiver mais frio Ele forma umas pedrinhas Mas aí é só você segurar Né Porque a temperatura do corpo Já vai Dar uma esquentadinha No óleo E aí vai derreter Todo o óleo de coco E ele vai ficar assim Branquinho E no final disso tudo Gente O que que eu achei Vou ser bem sincera Pra vocês Quando chegou aqui 30ml Eu falei Não vai dar pro meu cabelo Não vai dar Porque eu sou acostumada Com muito produto Só se ele for Hiper mega Ultra concentrado Eu vou borrifar essa aguinha Ela vai evaporar Porque eu achei Que tinha que borrifar Diretamente no cabelo Eu não tinha entendido Ainda não tinha lido A embalagem E aí depois que eu vi A proposta É direto no chuveiro Você não precisa Adicionar água Porque sua mão Vai estar um pouquinho úmida Você vai esquentar ele E ele vai formando Um cremezinho No chuveiro Eu achei esse cremezinho Também pouco Falei Ah é pouco creme Não vai dar Não vai funcionar Mas aí eu levei um susto Tá Porque na primeira mecha Que eu apliquei Parece que assim Encorpou o cabelo Assim Pá E aí eu falei Peraí O que aconteceu aqui Houve alguma coisa aqui Peraí E aí eu fiz de novo E pá Deu aquele impacto Então pra um cabelo Gente ressecado Pra um cabelo danificado Ele é bem potente mesmo Outra coisa Praticidade de você Levar um produto pequeno Na bolsa Se você for viajar Você já tem um produto Que entra aí na etapa De reconstrução e nutrição Do cronograma Pra promover aí Um fortalecimento do seu cabelo Então isso eu gostei muito Tá Achei a proposta Bem diferente Realmente igual Esse aqui Eu nunca tinha visto Achei bem curioso E gostei Tá e o resultado Ficou um cabelo Bem sedoso mesmo Então eu não sinto Um cabelo pesado Ficou um cabelo Bem brilhoso E eu senti Um encorpamento Nas partes danificadas Do meu cabelo E aliás Tá muito brilhoso Tá muito bonito Fica um cheirinho Bem gostoso Lá no fundinho Não é aquele cheiro Nossa Carol Ficou um cheiro Uma fragrância muito forte Não É um cheiro que lembra Uma coisa docinha Mas lembra também Uma coisa de frutinha Uma fragrância muito gostosa Tá e aí você pode Incluir dentro da sua rotina Se o seu cabelo Tá bastante quebradiço Você pode utilizar ele Duas vezes por semana Por exemplo E você vai adequando De acordo com o seu Cronograma capilar Tá aprovado Gostei Um produto bem curioso E só tem uma coisa Pra falar pra vocês Cuidado no chuveiro Porque ele é um vidrinho Então deixa sempre Em cima da bancada Ou numa prateleirinha Que você tem ali no chuveiro Então o pessoal Da Imuniré Tá aprovado Se você curtiu esse vídeo Mais um produto aí Famoso Que tá bombando No Instagram E vocês queriam saber Se funcionava ou não Funciona muito bem Deixa aqui embaixo O likeão da brilhosidade Se tem alguma dúvida Que eu não respondi nesse vídeo Comenta aqui Pra eu explicar tudo pra vocês Fiquem com Deus Beijo Muito obrigada Pessoal da Imuniré Por ter me enviado Esse lançamento pra teste E até o próximo vídeo Tchau Tchau